Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e vamos continuar com a cobertura do evento Champions Test Tour, que contou com a presença do brasileiro Alexander Fier, vários dos melhores do mundo. Ontem você viu aqui no canal a partida do Fier contra o Ivan Schuch e agora eu vou mostrar a partida do brasileiro contra o sete vezes campeão russo Peter Svidler. É mole, o Fier nesse torneio pegou pedreira, pegou o Ivan Schuch e pegou o Peter Svidler. Vamos dar uma olhada, o Fier mandou E4 e o Svidler foi para uma Siciliana, C5, cavalo F3. Será que vai para uma Deindorf? Não, E6, D4, peão toma peão, cavalo toma peão, A6. E agora o Fier escolheu C4, sólido, vai fazer uma Maroxi, cavalo F6, cavalo C3 e aqui o Svidler jogou bispo B4. Está tentando desestabilizar as coisas, o Fier tem um estilo maluco, não tem medo de nada e o Svidler também. Então você vai ver que partida vai ser essa. Dama D3, Roque, cavalo C2. Aqui tudo conforme manda a teoria, o Fier está atacando o bispo do Svidler, bispo toma, peão toma e B5 tentando desenvolver. Jogada muito criativa, o Fier aceitou tomar esse peão, mas não aceitou o segundo peão, porque aí é loucura, pessoal. Se você toma esse peão aqui, agora cai o peão central, então não vale a pena dar um peão no canto por esse poderoso do centro. Além do mais, tem bispo A6, tem muitos lances perigosos aqui. Então, o que acontece? Nessa posição, o Fier jogou bispo A3. A ideia é que ele está tocando a torre e quando a torre sai ele jogou bispo em D6 e deixou aqui o desenvolvimento do preto mais difícil. O Svidler desenvolveu o cavalo para C6, bispo E2 e agora o Svidler começou a partir para cima com o cavalo A5. Ele quer pegar suculenta a casa de C4. O Fier jogou E5, tocou no cavalo, cavalo D5 e agora cavalo B4. Bom, nesse momento o Svidler não mexeu no cavalinho e jogou bispo em B7, um lance muito forte. Se o Fier quiser tomar aqui, o problema é que o bispo toma em D5 e controla bem esse peão atrasado e além do que, toca no peão ali de A2. A partida segue tensa. Nesse momento o Fier cometeu um blunder terrível, mas o Svidler não viu. Olha aqui pessoal, eu vou fazer o lance do Fier, dama D4. Quero ver, você consegue descobrir porque que esse lance perde a partida? As pretas tem um lance aqui que ganha uma vantagem monstruosa. Coloca aí nos comentários e junto já deixa o seu like que você não deixou ainda, hein? Cadê aquele likezão? Cadê aquele comentário? Aquele ponto maroto? Aquele G de gostei? Manda aí para ajudar o canal, bora lá. Pessoal, aqui o lance era cavalo B3. Olha o duplo que eles deixaram passar. Estava meio oculto, né? Mas o Svidler não viu e jogou dama G5. Agora, o lance correto era dama G3. E o Fier, ele está correto no seguinte ponto. Ele tinha que evitar cavalo F4. Então entre dama D4 e dama G3 aqui melhor. Vamos continuar com a partida. Dama D4, dama G5. O Svidler retribui o erro aqui. E agora o Fier jogou cavalo. Toma, a ideia é de jogar um cavalo C7. Tomou. E F4 atacou a dama. Olha que loucura essa posição. O Svidler não teve medo. Veio para G2. Torre G1 na cara do rei. O Svidler abocanhou mais um peão. E essa posição é muito perigosa para o Fier. Apesar dessa torre estar na cara do rei ali do Svidler, não tem muitas peças para bater no ponto de G7. Já em contrapartida, esse rei segue pelado. Nu com a mão no bolso. Jogou aqui. Rei D2. Olha que loucura de lance. E agora o Svidler vem com cheque. Rei E1 voltou. Tomou o bispo. Peão toma. Já pensou? Se o Svidler está distraído aqui, pessoal, leva um cheque mate lá em cima, hein? Mas estava antenado. Jogou E5. Dama F2. O Fier vai para trocar as damas aqui. Dama F4. E agora o bispo toma B5. Está perdendo material. Nós temos três peões do branco contra cinco do preto. E o rei no centro. O Svidler aqui não quis mais trocar a dama. Jogou dama H6. Sabe que o rei do Fier está em uma posição terrível. O brasileiro joga dama C5. Bispo C6. Toma. E aqui o detalhe é que tem um lance intermediário. Antes de tomar o bispo, joga torre AC8. Trazendo a torre para o jogo. Dama H7. Torre toma C6. Agora atacou esse peão. O Fier já atacou esse também. O Fier jogou torre D1. A única chance dele é tomar esse peão e tentar algum ataque com o peãozinho de D. Torre toma C3. E agora ficou difícil, pessoal. Porque tem ataques agora no ponto E3. Por isso, o Fier jogou um lance de defesa. Torre G2. Agora o russo jogou torre EC8. O Svidler já foi sete vezes campeão russo. É mole? O brasileiro tomou aqui em D7. Tentou, arriscou as coisas. E dama xeque. E agora, depois que defendeu, dama G1 xeque. E agora, fei D2. E sabe o que aconteceu? Torre C2. Não errou. Não errou. Torre C2. E vai levar mate. Por quê? O rei só tem essa casa. E dama D4. Mate. E com isso, vitória do russo. Uma partida difícil aqui para o brasileiro. Dois jogadores que não tem medo de entrar em complicações. E aí, vocês viram essa partida louquinha da Silva. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, não deixa de se inscrever no canal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.